Pessoal, andando aqui pelo condomínio, aí eu encontrei uma coisa tão interessante, mas que não tem nada a ver com os animais. Olha isso, que lindo! Que lindo! Apareceu aqui, não tinha nada a ver com os animais até agora. Olha que criatura enorme e linda, 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 o pior de que eu vou usar ali. Mas peraí que eu vou mostrar outra coisa. Eles limpam os telhados aqui e tem essas pessoas que trabalham com isso. Nem é assim de gravar, mas eu vou gravar mesmo assim. Muito interessante. Pessoal, eles limpam aqui os tetos das casas para ficarem, sei lá, mais bonitos ou alguma coisa do gênero. Eu, particularmente, acho que ele deveria estar mais seguro do que isso. Mas, uma vez, para vocês, nem tudo aqui é tudo correto. Olha só a experiência dele, tudo, mas... É incrível, né? Cada trabalho que a gente encontra. Muito interessante. Agora, eu vou dar um pouquinho mais para cá de novo e pronto. Era isso mesmo. A garça foi embora. Para mostrar para vocês os tipos de trabalho que tem aqui nos Estados Unidos. Então, limpar os telhados, aqui, por exemplo, esse não está limpo. Isso é um trabalho que eles fazem para deixar limpo, sem sujeira, sem lixo, sem água. Bom, enfim, é isso, gente. É mais um trabalho. Aliás, tem outro aqui. Muito interessante mesmo. Isso aí, gente. Bom dia para todos.